Vamos começar com um cara que é tricampeão, que é brasileiro e que gosta de uma polêmica, senhoras e senhores, tá com o Bolso Brasil ultimamente e eu achei mais do que certo, viu? Caiu o cincão? Caiu o cincão. Ah, mas pois é, né? Porque falou besteira e é por isso que ele teve que pagar cincão e eu acho que tá mais do que certo. Que bom que a punição foi válida porque geralmente entra com recurso e tal e acaba caindo a punição. Então ele falou do Lewis Hamilton, foi uma fala assim racista e aí ele foi punido com 5 milhões e tá lá. Quando vai pagar? Não sabemos, mas pelo menos não tá lá, tipo, não tiraram essa punição. E já tá, já acabou? Já tá resolvido? Já tá, já tá resolvido. Não, eu só não sabia dessa, já tava concluído. Ele pediu pra tirar e aí não tiraram, vai ter que pagar e é isso aí, segue o baile, mas tá, ok. Não vamos falar só sobre a polêmica dele, eu acho que é importante a gente dar uma pontuadinha, dar uma cutucadinha, né? Afinal de contas, eu acho que respeita acima de tudo. Sim, sim, é importante. Mas ele também foi muito importante pro Brasil, tricampeão brasileiro. Tricampeão, primeiro tricampeão mundial brasileiro, né? O Piquet veio logo na sequência do Emerson Vittipaldi, que na minha opinião foi o piloto mais importante do Brasil, porque o Emerson que abriu as portas, tanto no automobilismo europeu, rumo à Fórmula 1, mas também no automobilismo americano, que hoje, hoje não, já há muito tempo é um mercado muito importante pros brasileiros. Temos brasileiros lá hoje, tivemos campeões da Fórmula Indy e assim por diante. Mas eu vou falar mais sobre a Fórmula 1 e eu vou começar essa lista com ele, calinquinha Nelson Piquet, o nosso primeiro tricampeão. Aonde o Piquet, a passagem do Piquet, pra mim, foi um diferencial e ele deixou o esporte de uma maneira diferente depois da sua passagem. Como eu falei agora há pouco, a época do Piquet era muito comum os pilotos serem aqueles caras audaciosos, cheios de coragem, desafiando ali a morte, desafiando os limites do automobilismo. E o Piquet, além de ser um excelente piloto, um cara super habilidoso, não é à toa que ele foi tricampeão mundial, mas o Piquet foi o primeiro piloto que, pelo menos, de novo, que eu vi dos anos 80 pra cá, que também deve ter aparecido outros pilotos com características parecidas, mas pra mim foi o Piquet que começou a usar a inteligência, além do seu talento de pilotar. O Piquet, pra vocês terem ideia, ele inventou algumas coisas que são utilizadas até hoje na Fórmula 1. Por exemplo, o Piquet foi o primeiro piloto que teve a ideia de aquecer ou de pré-aquecer os pneus de um carro de corrida antes de ir pra uma corrida ou pra uma classificação. Ele começou a usar esse sistema na Fórmula 3 ainda, naquela época na Fórmula 3, ainda no final dos anos 70, início dos anos 80, ele colocava o carro inteiro como se fosse uma estufa, isso que ele corria na Inglaterra. A Fórmula 3 inglesa era a categoria mais importante pros pilotos que tinham ambição de chegar a Fórmula 1, então ele colocava o carro inteiro, então ele aqueceu os pneus, a roda do carro, tudo. E isso dava uma diferença enorme, porque mesmo na Fórmula 3 faz a diferença muito grande você estar com o pneu frio, principalmente num país como a Inglaterra, onde as temperaturas são extremamente baixas. Então, principalmente nas classificações na largada, o Piquet ia lá e abriu uma distância muito grande em relação aos seus rivais e demorou um certo tempo pra as pessoas entenderem o que que estava acontecendo. O Piquet fez isso, não só por ser um cara extremamente inteligente, mas o Piquet, ele tinha sido mecânico, o Piquet teve oficina mecânica na época que ele morava aqui no Brasil, ou seja, ele tinha um conhecimento de mecânica muito grande e isso foi pra mim uma outra coisa que o Piquet, assim como um pouco antes do Piquet também, o Nick Lauda, trouxe pro esporte que é você ter um conhecimento do que você tá fazendo, do que você tá pilotando, ou seja... Então, você tem que voltar o carro da forma que você quer, né? Você tem que entender do que você tá pilotando, do que você tá fazendo. E além disso, né, Kalinka, pensando que nos anos 70, quando o Piquet começou na Fórmula nos anos 80, não existia aquisição de dados, não existia telemetria, ou seja, a informação do piloto era muito, muito importante e era a única informação que os engenheiros ou os mecânicos daquelas épocas tinham pra fazer alguns ajustes no carro. Mas, pra finalizar, esse tema do Piquet realmente foi o primeiro piloto que eu vi usar da inteligência, e é um cara extremamente inteligente, pra fazer, ter ali uma vantagem, no bom sentido da expressão, né, e conseguir fazer coisas que até então... Que não era proibido, né? Que não era proibido. Outra coisa que o Piquet foi um dos primeiros, e se não me engano, o primeiro piloto a fazer, foi a fazer abastecimento nas corridas. Ou seja, ele foi lá, começou a pensar, ele andava com o carro com o tanque cheio, andava com o carro com o tanque vazio, via que tinha uma diferença representativa em termos de performance, de tempo de volta, então foi um dos primeiros pilotos da história da Fórmula 1 a largar com o carro mais leve, ou seja, com muito menos combustível, fazer uma parada, abastecer e voltar pra corrida. E lembrando, abastecimento naquela época não era tão demorado a abastecer o carro, e tinha uma grande diferença em relação aos dias de hoje. Naquela época, hoje, uma parada de boxe, o tempo que perde é muito mais no pitlane entrando e saindo do que o tempo parado. Mas não tinha aquele radarzinho ali, o pardalzinho de... Não tinha, não tinha o pardal, que era uma insanidade. Você podia entrar 100 por hora no pitlane? Não, 100 por hora. Os caras entravam 300 por hora e saiam 300 por hora, cheio de gente no pitlane, não tinha muita regra, então tinha todo mundo ali no meio do pitlane. Então, realmente, mas ele foi um dos caras que inventou isso. Então, realmente, foi o primeiro piloto que, pra mim, fez com que você não pode ser só habilidoso, você não pode ter coragem. Se você for inteligente, você tem maneiras de se sobressair nesse esporte. E o Piquet, com a inteligência absurda que ele tinha, e tem até os dias de hoje, realmente foi um cara que mudou a história da Fórmula 1. E o Piquet.